Você sabe se é de graça ligar de celular para o 135? E você sabe se existe um 0800 que possa substituir o 135 na hora de você ligar para o INSS? Eu vou responder a essas e outras perguntas nesse vídeo. Por isso, se você acha legal, já dê a sua curtida. E mais, no próximo vídeo a gente vai explicar para você como é que você faz para contribuir do jeito certo para o INSS para garantir os seus direitos. Por isso, caso você queira acompanhar, já se inscreva e ative aí o sininho, porque assim você vai ser avisado. Vamos para o vídeo? Primeira dúvida de hoje. Doutor, existe outro telefone que não o 135? Não existe, gente. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Quando eu comecei a advogar lá atrás, como é que a gente fazia? A gente procurava no Google, descobria o telefone da própria agência, ligava e falava com os funcionários e assim a gente resolvia os nossos problemas. Só que isso, imagino eu, atrapalhava o trabalho interno deles. Então o INSS paulatinamente começou a implementação de um 0800, que era para ser uma central telefônica, mas não funcionou muito bem. Então em 2005 ele iniciou o projeto do 135, que é esse 135 que a gente conhece hoje. E hoje são três sedes do 135, Recife, Caruaru e Salvador. Eles recebem as ligações do Brasil inteiro e respondem. São seis mil funcionários trabalhando nisso todo dia. E por isso, se você quiser por telefone algum serviço do INSS, você necessariamente tem que ligar no 135 gostando ou não disso. Segunda pergunta, e qual é o horário de atendimento? Gente, na verdade o horário de atendimento informado na internet é 24 horas. Mas na verdade mesmo, os funcionários só atendem o telefone a partir das sete e até as 22 horas. Porque depois disso, é só o robozinho que você vai lá, preenchimento automático pelo telefone. Clique um para isso, clique dois para aquilo. Então, não oriento. Oriento você a ligar na hora que tem funcionário lá, que é das sete até as 22 horas. Procura ligar em horários menos procurados, tá? De manhã e de noite, normalmente tem muita procura. Na hora do almoço também. Então tenta variar no meio da manhã, no meio da tarde, para você encontrar em algum horário que você não tem que esperar tanto para ser atendido. Doutor, não estou conseguindo agendar o meu requerimento do INSS, o que é que eu faço? Gente, essa pergunta me veio essa semana e é essa a razão para a gente estar gravando esse vídeo, na verdade. O que acontece é o seguinte, eu pedi para uma cliente agendar um requerimento do INSS e ela me voltou dizendo, olha, é impossível. Liguei no 135, começa com a opção de 1, de 2 e eu não consigo chegar no agendamento de benefício. Achei aquilo estranho, peguei o telefone e liguei. Gente, na verdade, é meio estranho mesmo o atendimento do INSS, eu nunca tinha parado para reparar nisso. Mas olha, eu vou abrir agora para você aqui na minha tela e vou pegar aqui a minha colinha para eu conseguir acompanhar. Mas o que acontece é o seguinte, você liga no 135, eles pedem o seu CPF, você digita o seu CPF, abrem essas opções para vocês, ó. Diz que 1, para resultado da perícia. Não era. Diz que 2, para consultar data ou local do pagamento. Não era. Diz que 3, para outros serviços. Quem sabe. Diz que 4, para elogiar. E diz que 0, para falar com o atendente. Bom, parecia que era outros serviços e a gente clicava. Clicou em outros serviços, dá tudo errado. Por quê? Porque o INSS só para você essas duas opções, ó. Três opções, perdão. Então, consultar andamento do pedido, cópia de processo e orientações. Nenhuma das três. E daí? O que acontece? Na verdade, a opção correta era falar com o atendente. Não há uma opção agendamento do INSS. Por isso, se você está com esse problema aí, está aqui a solução. Deixe de clicar no 3. 3? Sim, no 3. Deixe de clicar no 3. Porque não é outros serviços. E sim, escolha o 0. Porque você tem que falar com o atendente para você conseguir agendar o seu INSS. Doutor, dá para ligar grátis no INSS? Gente, essa é uma dúvida de todo dia no escritório. E eu vou responder para vocês de um jeito completo, tá bom? Quando começou lá o 1.3.5, a informação que tinha era É de graça para telefones fixos e se cobra taxa de ligação local para celulares. Porém, como você vai ver aqui do lado, a partir de 2023, o INSS vem colocando lá no seu site a informação de que a ligação de celular também passou a ser gratuita. Só que tem muito cliente nosso que está dizendo que se não tiver crédito, não dá para ligar no 1.3.5. Não sei se é verdade e queria pedir a tua colaboração. Por favor, deixa aqui no comentário se você conseguiu ligar para o INSS no 1.3.5 sem crédito de celular. Mas a informação que está no site é que sim, é de graça a ligação. Doutor, eu não quero mais ligar para o INSS. Como é que eu faço? Vocês sabem, né gente? Você pode ir na agência, usar o meu INSS ou, isso você não sabe, usar uma agência parceira. Eu vou falar sobre essas três coisas daqui a pouco. Mas antes, deixa eu chamar a tua atenção para uma coisa muito importante. O INSS não tem WhatsApp. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos criminosos estão criando perfis falsos de WhatsApp e mandando para você pedido de documento, pedido de acessos, pedido de dinheiro. Então, não confie nesses perfis de WhatsApp, porque o INSS não fala por WhatsApp. Mas o INSS fala por SMS? Sim, fala por SMS. O que o INSS fala por SMS? Aqui vai aparecer um número para você, tá bom? Mentaliza ele, tá bom? Nesse número de SMS, o INSS te manda mensagem sobre se está faltando alguma coisa, quando é que vai ser a sua perícia, ou seja, sempre avisos. Não te manda nenhum link e nem te pede coisa nenhuma, nem documento, nem acesso, nada por SMS. Só serve para avisos e é sempre esse número aqui, tá joia? Agora vamos falar do meu INSS, das agências e dos postos de atendimento de pessoas que fazem, ou melhor, de empresas ou organizações que fazem acordo com o INSS. Vamos lá. Agências do INSS. Você sabe que as agências do INSS te atendem, mas é necessário que você faça um agendamento antes. O INSS não fala isso em lugar nenhum, mas na prática, se você chega numa agência sem agendamento prévio, eles não vão querer te atender. Então você tem que ou ligar no 135 ou ir no meu INSS e fazer um agendamento para o serviço que você precisa, tá bom? Mas por que eu te trouxe isso aqui? Por causa do seguinte, há uma forma de você localizar as agências perto de você. Para você conseguir isso, eu vou deixar o link do artigo no qual eu deixei o link do localizador de agências lá nesse artigo. Porém, se você quiser ir no Google, é só você escrever assim, localizador de agências do INSS. Vai aparecer para você a informação de qual é a agência mais próxima de você. Às vezes você não quer ir naquela, mas vão aparecer todas as que tem perto de você. Dois. Parceiros do INSS. O INSS passou a fazer acordos para atendimento, facilitar o atendimento do povo. Normalmente são com sindicatos e associações de bairros ou de cidades menores. Para você saber se tem alguma associação ou sindicato perto de você, no qual você pode ir para ser atendido a respeito de coisas de benefício do INSS, você tem que fazer o seguinte. Vai lá no Google e escreve assim, ACT INSS por estado. Vou repetir. ACT INSS por estado. Vai aparecer para você uma página do INSS, na qual você vai poder procurar no seu estado, na sua cidade ou nas cidades próximas, se há para você algum ACT próximo. Ou seja, alguém que tenha acordo para atendimento do INSS, do seu segurado. Então, procure lá que vai ser bem interessante. Bom, além dessas três formas de atendimento presencial, há alguma outra? Não, não há, gente. Então, ou você liga no 135, ou você usa o meu INSS aplicativo ou site do INSS, ou você vai em uma agência, ou você vai em um parceiro do INSS para atendimento. Além disso, não há nenhuma outra forma de atendimento do INSS. Ah, doutor, não aguento mais ser mal atendido no INSS. O que é que eu faço? Gente, essa é uma reclamação de todo dia no escritório. O que acontece é o seguinte, você manda o cliente para o INSS e ele volta do INSS dizendo que foi maltratado, que é uma injustiça, que não trataram ele com respeito. E aí, o que é que você pode fazer? O próprio 135 oferece uma opção para você registrar suas reclamações e denúncias contra funcionários do INSS. Você pode utilizar o 135. Mas há um outro serviço que chama FalaBR. Para você achar esse serviço, você tem que ir de novo no Google e escrever lá FalaBR INSS. Vai aparecer para você uma página na qual você vai poder registrar ali suas queixas, se você souber qual é o funcionário, qual é o funcionário que te ofendeu, faltou com educação, tratou com desleixo lá o teu caso. Então você pode registrar. Faça isso, gente, porque quanto mais pessoas exercitarem essa ferramenta que disponibilizaram para o cidadão, mais os funcionários do INSS vão entender que tem que tratar vocês com respeito. Bom, gente, a ideia aqui era sempre ajudar você. Então tomara que esse vídeo tenha servido para te ajudar de verdade, tirar alguma dúvida ou evitar algum problema para você. Bom, sendo assim, deixa eu te pedir, não saia daqui, gente, sem dar a sua curtida. E deixei o meu convite, refaço ele. O próximo vídeo vai ser para te ensinar direitinho como é que você contribui para o INSS e garante o seu direito à aposentadoria. Assim, se inscreva no nosso canal e já vá lá no sininho e marque o sininho para você receber notificações, tá joia? Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui no comentário desse vídeo que a minha equipe vai responder a todas. Todas as dúvidas serão respondidas. Tá joia? Muito obrigado, fiquem com Deus, até mais. Mais transparente, mais presente. Muito prazer, essa é a Martins Advogados. Transparência, amizade e sinceridade. Nós continuamos acordando de manhã para fazer você sentir que encontrou um verdadeiro amigo que luta todos os dias para ganhar o seu processo de aposentadoria.